Conferência de imprensa com o Francisco Cabral, vice-campeão de faros do maior canalado de Nuno Borges. Francisco, comece por aí, não foi obviamente o final que queriam para esta final? Como é que viste o encontro? Nada, acho que foi um bom encontro dos dois lados. Somos duas duplas que nos conhecemos bastante bem e no termos inúmeros de jogos, principalmente no ano passado. Eles fizeram uma segunda metade do ano inacreditável, portanto nós sabíamos mais ou menos o que esperar, tanto que tivemos a oportunidade de jogar contra eles em relva, tudo bem que era um piso que estávamos já habituados e eles completamente à vontade. Portanto o jogo foi um bocadinho estranho, mas nós tivemos as nossas oportunidades, o jogo foi discutido nos detalhes, acho que, era o que eu estava a dizer no fim do jogo, eu acho que onde correu um bocadinho pior foi no break do primeiro set, o primeiro break do primeiro set, deu-lhes muita vontade para depois gerir o set à velocidade e ao ritmo que eles queriam, que não era aquilo que nós queríamos jogar. Felizmente tivemos a oportunidade de repor e modificar um bocadinho a estratégia, principalmente na resposta no segundo set e se deu alguns frutos e acho que no super tie-break foi um super tie-break assim estranho, porque nem as duas equipas conseguiram sempre confirmar os mini-breaks que tivemos e acabou por ser assim um bocadinho meio de lutaria e no final, infelizmente, eles acabaram por ganhar, mas acho que eles ganharam o super tie-break hoje, fruto das vitórias que têm tido nos últimos tempos. Eles elogiaram-se aqui ao pouco, falaram-se sobretudo da vossa resposta ao serviço, o que é que tu tens a dizer sobre eles? O que é que eles fazem de melhor para ter 10 vitórias nos futsalis? Sim, o que eles fazem de melhor em primeiro lugar é jogar juntos, jogarem sempre juntos dá um conhecimento um sobre o outro, que a maior parte das duplas a nível de Challenger não têm, porque eu diria que há muitos jogadores de qualidade no nível de Challenger que se calhar não sobem de patamar por estarem sempre a trocar de parceiro, acho que jogar sempre com o meu parceiro é uma enorme vantagem, não diria a curto prazo, mas sim a longo prazo, porque às vezes o início de uma parceria é o mais difícil porque ninguém sabe muito bem o que esperar do que vem do outro lado e acho que o facto de eles jogarem juntos, são os dois muito grandes, servem os dois muito pesado, ocupam bem a rede e o facto de terem a oportunidade de estar juntos, treinar juntos, treinar com um treinador, alguém que percebe porque a escola inglesa é inacreditável, não só nos singulares, mas também nos pares e acho que isso são as maiores qualidades deles, o serviço e o tamanho que eles têm na rede. Obviamente deixaste de jogar com o Nuno e quando voltaste a jogar, vocês têm a ideia de perder um pouco o momentum, que é natural, porque deixaram de jogar juntos, achas que já agora no parque final do torneio já estavam a voltar a encontrar essa sintonia, essa confiança? Eu nem, muito sinceramente, nem nem muita importância às outras derrotas que nós tivemos, porque realmente nós já não jogávamos há muito tempo, eu nos pares, calhar, não estava no meu melhor momento, porque, ok, que não era ao nível de chão, já que eu tinha tido as minhas derrotas, mas uma derrota é uma derrota, e ele também não estava a 100%, ou seja, a correr-lhe a 100% como ele queria nos singulares, ou seja, estávamos os dois numa fase um bocadinho não tão boa, portanto, não estava com, sinceramente, não estava com grandes expectativas, principalmente em Brest, em piso rápido e indoor tivemos um bocadinho azar, digamos assim, porque apanhámos dois adversários que serviam realmente muito, muito fortes e respondiam com muita força e acabou por lhes correr bem. Em Valência, diria que se calhar fui, eu não estava assim tão bem preparado como queria para o torneio, tivemos problemas nas costas já desde durante a semana do Nacional Absoluto, e acabei por decidir à última hora ter ido jogar a Valência, porque vi que realmente tinha muitos pontos a defender até ao fim do ano e dávamos jeito de jogar um outro jogo, ou seja, eu não fui a Valência no intuito ou com a expectativa de fazer um grande torneio ou de ganhar, mas sim de fazer um, dois, três jogos, para eventualmente aqui, que era um sítio especial para mim, especial para ele, que pudéssemos estar ao nosso melhor nível para fazer um bom torneio. Vais terminar o ano como ministro português melhor classificado, entre todas as variantes e todos os rendings, o que é que isso significa para ti? Sim, eu não ligo muito ao facto de ser, como tu disseste, o minotinista com o melhor ranking, realmente é bom, não é? Tipo, ter um bom ranking, mas os parques, eu sinto uma modalidade, os singulares é outra, portanto eu nem sequer olho para o ranking dos outros singulares, claro que fico contente e acompanho todos os jogadores e todos os seus resultados, mas preocupo-me mesmo mais com a minha carreira. Sinto que foi um ano excelente, se me dissessem que ia acabar, eu sei que vou descer um bocadinho agora, 56, 55, 58, alguma coisa assim do género, eu o tinha assinado no início do ano, mas, é assim, não quero parecer pouco humilde da minha parte, mas sinto que depois daquela fase que eu estive ali na Terra Batida, no Strayl Open, depois das semanas a seguir ao Roland Garros, eu queria um bocadinho mais agora para o final do ano, que acabaram as coisas, acabaram por não correr bem, mas o ténis é assim, não posso ganhar sempre, e portanto, no fim, acho que a minha segunda metade do ano não foi aquilo que eu queria, ou seja, diria que a partir de US Open, não correu como eu queria, mas o ano não são dois meses e, portanto, só tenho que estar contente com o que fiz. E falando dessa fase, eu não sei se já tens falado disso com outras órgãos de comunicação ou não, se falaste, vais-me para dar a pergunta, mas o que é que achas que tu realmente vem com o Murray e com essa tua fase, esses dois dias? É assim, eu cheguei onde cheguei, essencialmente, a jogar com o Nuno, durante o circuito de challenge, jogámos de, sei lá, de setembro a dezembro, jogámos alguns torneios, conseguimos bastantes vitórias, o que deu para... o que fez com que o ano a seguir, este ano, me dedicasse só mesmo aos pares. No início do ano não me correu bem, outra vez, de janeiro a abril, eu não fiz bons resultados, não fiz um bom ano. Depois ali demos um clique com os challengers da Oeiras, que são novamente condições em Portugal, nós gostamos das bolas, gostamos dos campos, voltámos ali a conectar outra vez, ganhámos challenger, challenger, o Estoril, challenger, e depois ganhei outro challenger com o Polaco, e foi aí que eu realmente dei o salto, foi aí que eu tive a oportunidade de entrar, acabei por não jogar Roland Garros, mas foi a oportunidade de começar a jogar os torneios grandes e entrar em ATPs, e acho que depois foi tudo um bocadinho, um ano de novas experiências, estar à procura de tudo, ou seja, eu era o mais novo, não conhecia ninguém dos pares, ainda sou, não sei se sou o mais novo ou não, mas sou com certeza dos mais novos, não conhecia ninguém, aí tive a sorte de ter o João Souza como amigo, que me ajudou também na ambientação de todos os torneios, conheci mais umas pessoas aqui e ali, para eu não estar tão sozinho. Mas falando do Jamie Murray, acho que aquilo que não correu bem, se calhar foi o estilo, o nosso estilo de jogo era diferente, bastante diferente, e sinceramente o estilo de jogo dele era muito diferente daquilo que eu estava habituado do Nuno, e depois do Bosnia, que eu confio umas semanas, uma em relva, duas ou três em terra batida, o Berkic, que são jogadores que servem bem, mas respondem bem, gostam de jogar de fundo, gostam de bater forte, e ele é exatamente o contrário, ele é tipo, responde e quanto mais ganhar a rede, quanto mais rápido se aproximar da rede, melhor para ele, e era algo que eu não estava habituado, acho que também, sei lá, quatro ou cinco pontos, eu sinto quatro ou cinco pontos, especialmente em Mets e em Sófia, podiam realmente ter mudado muito aquilo que foi a nossa parceria, porque nós perdemos vários jogos por um ou dois pontos assim longos e compridos, com os toquezinhos e etc, que acabámos por perder, e num levávamos break, no outro não fazíamos break, no outro passávamos de 5-4 no tiebreak para 5-6, com dois serviços dos outros, sinto que foi, vá, 5-6 pontos que podiam ter mudado realmente a nossa parceria, que acabou por não mudar, mas é o que é, eu aprendi muito, já lhe agradeci o facto de não me ter convidado, porque apesar de não termos feito grandes resultados que não fizemos, eu sinto que foi uma experiência muito boa para mim. E quem é que retiras dessa experiência? Acredito que, enfim, ele é um antigo número 1, selamos, irmão de quem é, acredito que tem uma grande equipa também em seu redor, o que é que tu absorveste de um campeonato? Não, absorvi, eu absorvi muito, essencialmente, taticamente o par, foi basicamente isso que eu absorvi, taticamente o posicionamento, aproveitar se calhar uma ou outra debilidade, e a maneira como ele analisa os outros jogadores também é uma coisa interessante, e acho que foi basicamente isso que eu retirei, essencialmente o posicionamento. E chegaste até com o Andy, com o Marco, com o... Sim, jantei uma vez com ele, mas não foi, não houve assuntos, ténis, era mais, estava assim meio de fora, tipo a rir-me, etc. Ele tem a ser especial, não é? Sim, era um dos meus jogadores preferidos, na altura, a seguir ao Federer era o jogador que eu gostava mais de ver, mas uma coisa é ver ele na televisão, outra coisa é estar com ele ao vivo, uma pessoa parece meio que bloqueia, mas também tive a oportunidade, ali no ginásio a aquecer, ele também estava sempre lá, portanto, foi normal. Foi um ano de explosão, acho que tu refletiste isso de experiências, é para gostar-me da falar do Mario, lembro-me quando vocês estavam a jogar ao mês-finais, ao quarto-final, antes de irem jogar com ele, no quarto-final, eu estava-vos a ver no quarto de cascais do Estrela Open, depois acabaste por formar para se ir com ele, o que é que destacas deste ano, assim como experiência, o que é que tu sabes? Os pontos altos. Sim, eu acho que sem dúvida, tenho vários pontos altos, no ano, mas se eu tivesse que escolher um escolher o Estrela Open, sem pensar meia vez. Diria que a primeira convocatória à Taça Davis também foi muito especial para mim, porque não só pelo facto de ter jogado, de ter Portugal ter ganho, eu ter ganho, termos ganho o nosso par, o estádio estar praticamente cheio, foi uma semana de muitas emoções para mim. Obviamente, jogar os grandes slums, o Imelon sempre foi o meu torneio de sonho, jogar e tive a oportunidade de jogar, passarmos uma ronda também, foi muito especial para mim. E houve vários momentos, o outro ATP que eu ganhei em que se está, também foi muito bom. Felizmente tive a oportunidade de ter vários momentos bons ao longo do ano, mas se tiver que escolher um, vai sem dúvida para o Estrela Open. E foste falando com, agora que já estás entre os maiores, o balneário e etc, tens falado com grandes especialistas da variante, tentado aprender mais um pouco, como é que, também não és uma pessoa tímida, tudo o que nós sabemos, mas tens tentado falar com eles, não sei, o Malu e esses todos, tens tentado falar com eles? Sim, eles, um bocadinho, diria que a vitória dá-te a conhecer ao mundo, ou seja, eu sinto que a partir do momento que eu ganhei, no Estoril já um ou outro me conhecia, depois ganho o Gestade, já outros me conhecem, depois começam a ver a minha cara nos grandes slums e etc, é tudo uma bola de neve, depois treinas com um, treinas com o outro, depois passas no balneário, já é um bom dia, boa tarde, na semana a seguir já ficam a falar de 10 minutos, portanto sinto que sim, sinto que já todos me conhecem dos pares, se calhar há os números 1, 2, 3 e 4, porque nunca joguei com eles ou treinei com eles, se calhar não sabem quem eu sou, ou se calhar sabem, mas não há aquele bom dia, nem boa tarde, nem ficámos a falar um bocadinho, mas tudo o resto já tenho caras bem conhecidas dos top, já tive a oportunidade de treinar com quase todos, portanto sim, já não me sinto excluído daquela elite. E essas caras, esses jogadores que vais falando, já te ajudaram a encontrar uma parceira para aproximar? É sim, o par joga-se a dois, não é? O número par, e este ano dentro do top 50, houve um jogador que vai deixar de jogar pares a 100%, que é o Max Purcell, e portanto, abriu-se ali uma vaga, e aí ia ter que haver um jogador que não ia ter parceiro, e nesse caso sou eu, porque eu era para jogar com o Jamie, depois o Jamie recebe o convite do outro, do Vinas, o Vinas depois, o Poets, que era o parceiro dele, entretanto está a jogar com o outro, o outro com o outro, o outro com o outro, o outro com o outro, e havia um que ia sempre ficar sem, que era o penduro do Purcell, digamos assim, e neste momento sou eu, mas eu lido bem com isso, estou completamente tranquilo, sou muito novo, tenho 25 anos, portanto, espero ter mais 10, 12 anos de carreira pela frente, portanto, não há de ser estes 4 meses sem parceiros que vão mudar alguma coisa. O que é que isso significa, então, como é que estás a dar a volta à situação, porque obviamente não há... Não há grande maneira a dar a volta, agora é ir jogando, ir arranjando o parceiro aqui, o parceiro ali, inscrevendo-me naquilo que posso, consoante aquilo que eu quero também, e esperar que haja duplas que se vão separando, ou etc., e esperar alguns convites. E que parceiros serão esses, e que torneios serão esses, então, dentro do... Neste momento só tenho o meu calendário, será se entrar, idealmente posso não entrar, seria jogar Auckland e Australian Open, e depois a Tassadavis. Isto se for chamar também. Ok. Com o João, João Sousa. Já agora, o que é que procuras? Tiveste essa experiência com o Jaime, que não correu assim tão bem, digamos, acredito que ao mesmo tempo seja muito boa, para também saberes o que é que, se possível, poderás procurar no momento em que tens as coisas, se tiveres a escolha mais ou com o parceiro, o que é que seria o teu ideal? Por assim dizer, porque se o João... Assim, o ideal seria arranjar alguém da minha idade, ou perto da minha idade, porque o Jaime é uma pessoa de cinco estrelas, mas eu sentia que havia ali uma grande separação de idades, parecíamos tipo duas gerações diferentes, meio pai e filho, digamos assim, ou seja, se calhar os assuntos que me interessam, não são os assuntos que interessam a ele, e os assuntos que lhe interessam a ele, não são os assuntos que me interessam a mim, mas a nossa relação foi excelente, mesmo cinco estrelas, mas se pudesse idealizar, idealizava uma pessoa à volta da minha idade, mais um, menos dois, mais dois, menos dois, é indiferente, com a mesma motivação que eu, de treinarmos e melhorarmos, para ser o melhor possível. E do estilo de jogo, mais bom bordo, não sou esquisito, é uma questão de habituação, a sério, tal como eu disse há bocado, eu acho que se, se eu e o Jaime na primeira semana tivéssemos ganho uma ronda, pois a segunda ronda em teoria era mais acessível, já ganhámos dois jogos, a confiança já era diferente, parece que quando ganhas tudo corre bem, e depois para fora, quando perdes está tudo mal, e não é bem assim, às vezes as pessoas não analisam o jogo como quem está lá dentro, e às vezes, é como hoje, este super tiebreak hoje, é ali uma resposta, que falhamos paralela, que se calhar ganhávamos, íamos servir a 7-6 no super, por exemplo, a 1.2 às vezes muda os pares, às vezes é um bocadinho ingrato nesse aspecto, vamos dizer o que é. Nós já tínhamos falado várias vezes, já sabias que estavas aqui um pouco condicionado, porque mais tarde ou mais cedo o Nuno ia descolar, que é uma desvantagem que tu tens, comparativamente aos britânicos de hoje, e aos franceses do ano passado, como é que isso condiciona, de certa forma, a abordagem é uma época sem ter um parceiro, também há de condicionar os treinos, diria, como é que isso condiciona? Eu, sinceramente, condiciono-me 0, ou menos 10, porque já foi algo que eu estou a habituar no último ano e meio, foi sempre assim, nunca tive um parceiro que treinasse comigo, só pares, portanto, foi algo, eu evolui assim, subi assim, ganhei assim, portanto, não vejo uma grande entrave, nisso, se calhar se quiser ser top 10, tenho que mudar algumas coisas, mas, neste momento, está tudo igual. E o que é que vais fazer para vos parar a próxima, que é a tua primeira pré-época, para parar uma época, uma... Isso ainda está a ser discutido, e prefiro guardar... Ok, já agora. Prefiro guardar para mim, para já. Não há nada definido ainda, a sério. Ok. Eu depois, quando houver algo definido, se me perguntares, eu digo-te, mas para já, prefiro guardar para mim, porque não há mesmo nada definido, ou seja, se houvesse, eu não teria problema nenhum em dizer, mas, enquanto não há nada acertado, eu prefiro guardar para mim. Em relação ao João, perdão-me se a pergunta soa mal, mas, tu sentes que o João, por ser teu amigo, joga tênis, desculpa, joga pares por causa de ti, ou ele já ia jogar pares, e estás tu... Não, basta analisarem a carreira do João, basta ir à antiva de do João, ele tem milhares de torneios de pares, ele... A primeira vez que jogámos, que jogámos pares, ele disse-me que não era como a maior parte dos jogadores singulares, que às vezes joga, tipo, e não está comprometido, ele disse que, eu quando jogo, é mesmo para ganhar, e basta ver, para a atitude dele, é extra, extra competitivo, portanto, eu acho que, aliás, eu não acho, eu tenho a certeza, que se ele não fosse, não jogasse comigo, ele ia jogar com outra pessoa, principalmente na Austrada, não sei se jogaria a semana antes ou não, mas, principalmente na Austrada, de certeza que iria jogar com outra pessoa, portanto, se é por ser meu amigo ou não, é-me igual, eu saio da amizade que temos, e agora se joga para as comigo, porque é meu amigo, eu acho que não. Não, não daria para entrar, não, era difícil? Não, ele desceu e ainda vai descer mais. O João na Austrália, o Sará é direito? Em princípio, acho que sim, agora se não entrarmos, também não tenho outra solução, portanto, nem eu nem ele, portanto, é o que é. Ok, nada. nada.